Salve, salve, Gamers de Plantão! Estamos de volta com mais um episódio de Transporte Fever 2 aqui no canal. De hoje eu ainda quero tentar interligar várias indústrias o impossível, mas para não cometer o mesmo erro com o vídeo passado, vou sempre dar de novo verificado aqui em algumas questões. Aqui, por exemplo, está muito cheio e é por causa desses caras aqui que não está enchendo, então você vai ser vendido. Olha lá, destravou bastante aqui já. Acho que aqui já vai até se resolver a questão. Aqui está resolvido, viu? Só um engravamento que tinha demais aqui. Velho porra, esse cara aqui é um chato velho, sério. Ele está com a produção toda assim transportada, ele sempre fica pobre quando o trem está chegando aqui. E detalhe, o trem leva tudo. Vamos lá. Ah, good, mas tem 100 passageiros aqui. Aeropassageiro 8, para ganhar um reforço aí. Vamos ver como é que vai ficar aqui agora. 90, já vai sair, o outro já vai pegar mais gente ainda. Tá, beleza. Isso vai dando uma resolvida aqui. Bom, eu acabei de colocar a gente aqui, placas 3. Que é a linha que está esse cara aqui, ó. Tá, primeira coisa, vou trocar esses 3 caras aqui. Que placas a gente leva nesse caminhão aqui, ó. Cadê a garagem? A gente tinha a garagem aqui perto. Tem uma garagem aqui. Vamos comprar pelo menos mais um da placas 3. Vamos comprar mais um da placa 5 também, ali que eu acabei tirando aquela hora por causa do engarfamento. Vamos comprar mais um da placa 5 também, ali que eu acabei tirando aquela hora por causa do engarfamento. Ok. Deve dar uma normalidade por aqui. Ditcot. Está com 130. Já vai sair. Beleza. Aqui está tranquilo. layout Lourdes, читcot. Eu podia fazer até uma… Agora pensando aqui. Uma avenida aqui pra dar uma encurtada na brincadeira aqui Algo assim, posso encurtar essa viagem aqui em toda essa barriga Isso deve dar uma ajuda, inclusive vai descongestionar aqui Já está voltando por lá, isso aqui deve dar ajuda que a gente precisa aqui De corte, halt, está medíocre Ferramentas 1A Ferramentas 1A, mais um carrinho Vamos ver Porra, de corte está complicado O polo inteiro Cadê esse trem aqui? Ficha deve estar sobrando até madeira É Que legal Mas não está sobrando placas ainda não Será que eu vou ter que duplicar essa linha aqui? Acho que vai ser o jeito, viu Porque é muito longa Não sei Vamos deixar sim essa por enquanto aqui Ahn... tem um metilcre aqui Também já está sendo solucionada pelo trenzinho aqui Que vai sair fora Tá Eu posso... Deixa eu pensar Aqui não adianta trazer uma madeira Está sobrando Eu vou duplicar essa linha então Vou duplicar essa linha então Aí a gente faz o esquema uma indo e uma voltando Vou até uma diminuída naquele trem que a gente já tem aqui Essa linha inclusive a gente fez no vídeo passado, né? Já está ganhando um reforço Eu acho que eu fiquei errado Então vamos ver Um... No... E aí Uh... E aí Um... E aí Um... 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 Uh... Um... 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 Está quase em cima da garagem aqui, porque só era uma linha, há pouco tempo atrás de no 3 em. Ok, agora vamos colocar semáforos aqui, one way, essa aqui com certeza o trem já está vindo, e essa aqui é para ele voltar, é ó, já está voltando, vou diminuir ele com certeza, vou deixar ele fazer essa entrega aí, aqui vai ser a de voltar, aqui ali, qual que é o nome da linha aqui, madeira 8, vou colocar dois trens então com 400, com 200, que deve dar uma melhorada. Madeira 8, aquele trem ali, obviamente, quando ele chegar lá, não vou tirar agora para não perder dinheiro, quando ele chegar lá, vou desonar metade dele. Os trens de cargas grandes dão muito dinheiro, muito mesmo. E aí Vamos lá. Tadinho do trem que está indo de petróleo do lado, né? Parece um anão. Olha, tem um oil oil que não está sendo usado aqui. Eu posso trazer... Perto não tem. Aqui tem uma refinaria, não. Aqui. Está aqui, está chegando o trem. Vamos primeiro concentrar aqui. Vamos lá. Opa! Vamos manage aqui ele. Vamos configurar ele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seto, oito, nove, dez. Pontify. Com esse tamanho ainda não dá. Hum... Tá, entendi. Vamos vender ele aqui. Eu entendi o drama. Se no caso a gente vai ter que diminuir aquele ali também. Norte aí. Matira... Oito. Talvez, se eu colocar, tipo, aqui assim, essa parte, e fazer essa interligação aqui, aí aqui, a gente tem uma tetona, o mesmo, vou ter que fazer onde está, mas aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso detonar esse cara e jogar mais para trás aqui, a estação, ampliar a estação, né? Vamos esperar o tiozinho sair aqui, a gente já faz isso, é um cara que tinha problema, já não tem mais, vamos ver, vamos também dar uma olhada nos veículos depois, como é que está aqui? Não, cara, vamos fazer o seguinte, vou tirar esses caras aqui, para oito veículos. Já vou ser mais curto, eu acho que aí a coisa vai resolver. Vamos ver os veículos antes que a gente faça besteira igual o vídeo passado, aí, ó. Ferramentas, vamos trocar. Ferramentas, vamos lá. Ae, olha que bonitinho, a maioria está dando do louco já. Deixa eu ver, deixa eu ver se tem algum que está dando muito prejuízo. Não, é tudo o cara que está... Ok, vamos focar na age aqui mesmo. Os seis aqui, ó. Vamos trocá-los. Vocês estão com esse aqui, que é setenta por hora e trinta e sete passageiros. Tem um edilca aqui também. A gente vai trocar todos eles por esse último modelo aqui. Trem. Trem, tem que fazer várias trocas aqui. Vamos começar pelos que estão médios. Agora, cancela. Esse aqui a gente fez o esquema no vídeo passado lá, né? Agora eu pego esse cara aqui e vendo. Mais fácil. Mesma coisa aqui. Mano de veículos. Multiplica. Vent. Vai lá, fazenda. Duplica. Vent. Aí vai trocando mais rapidamente. Tem vários feicos para a gente fazer isso. Trem 41, tá sem deporte. separar aqui. Ah, tá. Achei aqui o problema. A gente joga o sítio. E vamos colocar aqui uma garagem. Trem 41. Não é elétrico. Como assim, cara? Aí eu buguei o trem. Não é elétrico. Como assim, cara? Aí eu buguei o trem. Certo. Mais um aqui pra gente duplicar. Mais um aqui pra gente duplicar. Opa. Vai lá. Mais um aqui. Duplica. Vende. Aqui. Duplica. Vende. Aqui. Começou os badges aqui. Duplica. Vende. Mais um. Duplica. Vende. Mais um. Duplica. Vende. Beleza. 34 anos. Já melhorou aqui a idade de todo mundo. Já tá medíocre, né? Já é 30 anos. Vai. Duplica. Vende. 30 anos. A gente vai duplicar. Vende. 30 anos. Beleza. Aqui. Petróleo. Vou configurar aqui. Duplica. Vende. Só aquele que tinha problemas aqui. Só aquele que tinha problemas aqui. Avião. Deve ter vários. Duplica. Vende. Duplica. Todos os três aqui. Esse a gente vai fazer... Não. Cancela. Vamos trocar pelo... Airbus mesmo? Não. Aqui. Vai. Os duplos leves aqui também vão trocar. Ok... Já está medíocre, tem que trocar aqui também... Mais dois medíocres aqui... Foi trocado, os dois aqui também, fechou, tudo good ou very good. Veículos deram umas olhadas... Temos algumas coisas para dar uma verificada aqui ainda... A linha 3 e a linha 1 dá para colocar mais um avião... Então vamos lá... Vai veículos... Vai... Vai para a linha 1... Vai veículos, vai para a linha 3... Vamos dar uma olhada aqui agora... Vai engarrafou o avião aqui agora... E é tudo da linha 3 agora, por jeito... Vai embora... Nossa, mas por que está tudo junto esses aviões? É por isso que a linha está reclamando... Vai zerar aqui já... E agora a linha 1 não tem nenhum... Não, cara... Esse cara aqui vai ser vendido, tá louco? Tudo na mesma linha, tudo junto... Assim não dá... A linha 1 tem que colocar mais um... A linha 1 tem que colocar mais um... Vamos ver lá... O que mais... Medíocre... Ah, esse cara aqui é aquele xarope... Lewis... Era onde a gente estava... Aqui, cara... Sem chance... Vamos fazer uma segunda... Pista... Não precisaria... Mas, cara... Vocês já viram se eu fosse fazer isso? Não... Vocês viram destruir várias coisas aqui... Vai terminar uma rodovia... Ia para o vinagre ali, cara... Esse aqui... Sem chance... A gente está colocando uma segunda pista... Ahn... Tietcote lá... Já resolveu... Medíocre aqui em Thambron e Elsa... A linha 10... Vamos reforçar a linha 10 então. Ahn, a gente corta o aeroporto, também está ruim. Linha 3. Vamos lá. Acho que ele está bom. Tudo good deal novamente. Beleza, então agora sim, a gente vai pensar em ampliações. Eu só quero consultar aquele nosso navio. Vamos ver se ele vai dar boa. Precisava estar ligando todas essas fazendas aqui em algum lugar. Mas a gente já viu. Esse cara aqui por exemplo, o shipment dele é ridículo. A gente tem uma outra fábrica de alimentos aqui. Só está recebendo essa comida que eu não tenho para onde enviar. Talvez aqui o split está recebendo tudo que precisa de comida. Não, podia estar recebendo mais. Vamos colocar mais um trenzinho aqui então. Onde está? Onde está? É, longe. Não, aqui é mais perto. Estou recebendo zero. Daí eu posso começar a mexer até mais que isso. Vamos colocar aqui então. Buildings. Vou ser aqui uma estação no final. Aqui mesmo estou querendo comida. Dá para ser já. Cara, não é tão longe para a gente fazer um carro aqui. Porque eu posso distribuir melhor essa comida aqui. Vamos modificar aqui essa estrada. Modelinho mais power. Vamos colocar aqui alguns. Vamos parar. E essa região aqui que precisa mais de pão mesmo. Dá para ser uma única estação aqui. Tá? A gente tem onde comprar aqui carro. Aqui perto, tem ali. Só deixa eu confirmar aqui qual é a linha que estão usando aqui por enquanto. Mano de line aqui. Não. Estão parando na linha 3 aqui. Ok. A gente pega uma para fazer os veículos. Vamos criar uma linha aqui. Line. Vamos pegar aqui assim. Vem para cá. 4. 4. Até aqui. Sai cheio. Vai carregar agora. Do pãozinho aqui né. Isso aqui vai ser comida. Já né. Comida 5. Perfeito. Vou colocar aqui por enquanto. 3 caminhãozão de comida aqui. Dá para ser desse maior aqui. Porque a distância é um pouco grande. do pãozinho. Tá. Vamos ver então como vai ficar aqui agora. Se isso aqui vai dar conta. Ou se eu vou ter que ligar a outra fazenda em breve. Não. 112 lá. Cara, eu acho que esse cara aqui eu vou duplicar ele. Tá saindo aqui o outro. Não, cadê? Vamos ver. Nossa, ele saiu lá atrás. Tudo bem. Em breve já vai parar também para funcionar isso aí. Mais alguma outra coisa gente. Vamos ver aqui. Very poor. Cara, que espantilhação isso aqui. Vai de novo. A linha placa 5. Placa 3. Esse aqui eu consigo configurar para fazer maior. E aqui assim eu faço uma. Saindo aqui. Pera aí. Vamos ver se isso vai dar uma ajuda. Pera aí. Aí talvez. Não sei se vai resolver. Porque daí essa linha. Placa 5. Que está me engordando aqui. Podia pegar ela. Manual Line. Eu tinha que configurar aqui para colocar mais cargo. Algo assim primeiramente. Algo assim primeiramente. Pra ver se já deu uma ajuda também né. Isso deve resolver. Até isso aqui cara. Ficou horrível. Só a entradinha como estava ali. Deve resolver. Deve resolver. Porque os caminhões aí vai dar espaço para o caminhão parar aqui né. Vamos ver. Na velha e porra. Esse Arche do Norte. Desencana. Vamos ver se os caras estão pegando comida aqui. Já percebi. Já percebi um erro. A gente vai ter que configurar aqui também. Fazer a mesma coisa aqui. Esticar esse cara para trás. Olha lá. Cabe mais caminhão aqui. Aí os caras de trás conseguem. Aí ó. Você está saindo com comida? 32. Vai começar o chip dentro daqui então. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. A gente fez a ligação aqui. Esse cara estava trazendo o aço para cá. Também no defeito passado né. Não. Não era para parar. Eu ia trazer o aço para cá. E não trouxe ainda. Deixa eu confirmar. Não estou tendo. Mas o shipment aqui está fraco. A gente tem. Onde está indo o trem com o meu aço aqui então. Ele está carregando aqui. É para cá mesmo que ele está trazendo. Trazendo que está fraco. Essa fazenda também a gente não usou. Eu posso estar ligando ela para cá depois. Essa aqui ó. A gente pode fazer esse esquema também. Gostei de fazer esse esquema aqui ó. A gente cabe mais carga se eu só aumentar aqui. Dá um patch parece maior aqui. Ó. Aqui dá fazer isso também. Ó. Vamos ver. Aqui precisaria de mais carvão também cara. Ó. O carvão tem aqui. A gente poderia fazer uma linha. Terrestre. Mas aqui já está meio congestionado. Não está não. Vamos configurar aqui também para aumentar aqui. Assim ó. Assim ó. Deixar bem grande. Aí essa linha. Já tem uma descarregando aqui. Então essa aqui vou configurar. Street access não. Vamos pegar. Aqui assim. Aí eu posso fazer. Meter uma linha ali. Vamos pegar esse cara aqui então. Dar uma aprimorada. Aí a gente pega. E vai virando aqui. E vai chegar aqui. Antes do túnel. Aqui daí a gente amplia. Né. Pra fazer. Vamos fazer. Lente maior aqui. Eu já vi que é importante. Ele não vai pegar para lá. Então vamos ter que fazer tipo aqui também. Ok. Eu devo ter uma garagem aqui. Posso usar? Tenho. Vamos criar uma linha aqui de carvão. Carvão é um dos que a gente mais está mexendo né. Carvão 9 já. Vou pegar daqui. Só tem que tomar um cuidado aqui nessa. Vou colocar lá no canto. Aê. Vai sair cheio lá. De carvão. Carvão. Acho que é o 8. Não lembro não. Não. É o 9. Vamos lá. Vou colocar uns dois camisinhos aqui. Carvão 9. Enrolou? Ah. Tá. Eu já entendi meu erro. É uma dessa aqui que eu precisava fazer. Agora sim. Não dá né. Vamos lá de novo. Vamos dar uma olhada. Todos os veículos aqui. Tem um medíocre aqui para a gente trocar. Duplica e vende. Vamos lá. Nossa. Trem. Bastante medíocre. Bastante medíocre. Bastante medíocre. Veículos aqui também. A gente pode trocar vários. Vamos selecionar aqui. Substituir. Os veículos é mais rápido de fazer a troca. Apesar de ser mais né. Aqui também. Vamos lá. Substituir. Aqui. Aqui. Feito. Um. 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 E mais 3. Você tá sozinho na linha ainda, cara. E vários badges aqui. Ônibus já. E vários badges aqui. Tá resolvendo aqui já... Foi... Ainda tem mais gente... Repare que você fica um tempinho sem fazer isso que o negócio implica demais... Esse aqui tá bom ainda... Aqui tem vários metíocres aqui... Pra gente trocar... A gente quer trocar os metíocres né... Antes que a coisa pior ali né... Very good, very good... Normal, normal... Condição bom... Bom... Vamos lá, aqui... Duplica, vende... Yes... Aqui... Duplica, vende... Vai lá... A gente tá quase trocando todos os veículos com uma idade aí de menos de 30 anos... Já tá quase assim né... Aí... Condição good... Mas tem vários aqui ainda... Foi... Um... Um... É... Um... 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 Aqui foi dois... Um... Acabando os jogos... Aqui também foi dois, o último medíocre que a gente tem aqui, tá lá, trocado, acho que o destaque de hoje com certeza vai ficar sendo essa fábrica de alimentos que começou a produzir, inclusive já tem umidinha sobrando aqui, de certa forma, vai melhorando aqui a produção, vai melhorando tudo, a gente vai ter que trazer mais ligações aqui, vamos deixar até com a cidade de fundo aqui, vídeo que vem a gente volta então fazendo mais conexões com essa fábrica de alimentos aqui que tem nas redondezas de Lewis, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo, dúvidas, críticas, questões é só vocês deixarem nos comentários, amanhã tem mais um episódio pra vocês, até!